Lembra de quando você era criança e sentia muita vontade de fazer xixi, mas estava na rua? Seus pais com certeza já falaram, faz xixi na plantinha. Porém, já pensou se fazer isso é certo? E se eu te contasse que isso foi a inspiração para uma grande ideia? No vídeo de hoje, vamos abordar uma maneira muito interessante de fazer com que um composto da urina seja utilizado como um produto que beneficie a natureza. Mas antes, é importante falar do projeto P4Tree. O P4Tree é uma tecnologia desenvolvida pelos pesquisadores do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Midas e consiste em pastilhas que são capazes de precipitar o fosfato presente na urina. Essas pastilhas são compostas por uma rocha metamórfica chamada Serpente Nito, que tem em sua composição cátions como o magnésio e o cálcio. Mas vocês devem estar se perguntando, qual a importância disso? Para exemplificar o impacto dessa tecnologia, podemos fazer um cálculo econômico, levando em consideração a composição da urina e, por exemplo, o número de habitantes de Belo Horizonte. Uma pessoa produz cerca de 2 litros de urina por dia e ela é composta por 95% de água, 2% de uréia e 3% de demais substâncias, como ácido úrico, amônia, creatinina e sais minerais. O percentual massa-volume de fósforo na urina é de 0,03%. Ou seja, um litro de xixi tem aproximadamente 0,3 gramas de fósforo. Tendo como exemplo um local com 2,5 milhões de habitantes, como a cidade de Belo Horizonte, podemos estimar que são desperdiçadas 1,5 toneladas de fósforo por dia no sistema de esgoto e quase 550 toneladas por ano. Tendo isso em vista, a pastilha pode ser colocada, por exemplo, em banheiros públicos para coletar o fosfato e, posteriormente, ser usada como fertilizante. Para fazer o nosso experimento, que simula a tecnologia do P4T, vamos precisar de solução de cloreto de sódio, 0,2 mol por litro, solução de nitrato de amônio, 0,2 mol por litro, solução de sulfato de magnésio, 0,2 mol por litro e solução de nitrato de cálcio, 0,2 mol por litro. Solução de hidrogênio fosfato de sódio, 0,2 mol por litro, que vai representar a urina. Conta gotas, 4 recipientes, tubos de ensaio E agora, vamos ao passo a passo. Primeiro, vamos colocar 2 ml da solução de amônio no tubo de ensaio devidamente identificado. Com o acílio do conta gotas, adicionamos 10 gotas da solução que representa a urina. Agora, é só mexer e realizar o mesmo procedimento para as outras soluções. E agora, vamos ao passo a passo. Neste experimento que acabamos de ver, foi possível perceber que quando adicionamos as soluções de magnésio e cálcio na solução que representa a urina, a mistura se tornou turva, enquanto que em outras soluções, como a de amônio e cloreto de sódio, isso não ocorreu. A justificativa deste fato está na solubilidade desses sais formados. Mas o que é solubilidade, afinal? A solubilidade é a quantidade máxima de soluto que se dissolve em determinado solvente. Por exemplo, quando adicionamos sal na água até certa quantidade, esse sal solubiliza completamente. Mas se adicionarmos muito sal, começamos a ver no fundo do recipiente uma camada de sal e a água fica um pouco turva. Esse sal que sobra pode ser chamado de precipitado. Agora, podemos entender melhor o que aconteceu no experimento. Quando adicionamos a solução de magnésio e de cálcio na solução que representa a urina, foram formados dois sais insolúveis em água, o hidrogênio-fosfato de magnésio e o hidrogênio-fosfato de cálcio. Por isso, vimos a mistura se tornar turva. Já no caso das soluções de amônio e de cloreto de sódio, foram formados o hidrogênio-fosfato de amônio e o hidrogênio-fosfato de sódio, que são sais muito solúveis e, por isso, as misturas continuaram transparentes. A tecnologia do P4T3 é bem semelhante ao fenômeno de precipitação observado no experimento. Como dito, as partilhas de serpentinito contêm cátions, magnésio e cálcio em sua superfície, que, como demonstrado, são capazes de precipitar e um fosfato. Assim, quando o P4T3 é adicionado ao meio contendo xixi, o fosfato é precipitado por esses íons, para que, então, seja recolhido e posteriormente utilizado como adulto para as plantas. Agora sabemos como é o mecanismo de ação do P4T3. Mas e se, ao invés dos cátions magnésio e cálcio, a partilha de serpentinito tivesse outros íons, como sódio ou amônio, em sua superfície? A gente conseguiria separar facilmente o fosfato da urina? A resposta para essa pergunta é não. Se os íons formarem sais solúveis, tal como ocorre com o amônio e com o sódio, os íons fosfatos permaneceriam dissolvidos na urina e, por isso, não se depositariam na partilha. Assim, não seria possível recolhê-los e utilizá-los como adulto. Com isso, podemos concluir que a escolha do serpentinito para ser a partilha do P4T3 é bem estratégica, devido à presença de íons que precipitam o fosfato. Porém, como é o processamento dessa partilha após a etapa de coleta? Qual é o caminho dela até se tornar adulto? A primeira etapa após a coleta do fosfato é a desinfecção, que consiste no tratamento da partilha com uma solução de hipoclorito de sódio. Essa substância é o principal constituinte da água sanitária, utilizada como produto de limpeza e atua como um forte agente antimicrobiano. Seguida da desinfecção, está a lavagem das partilhas com água corrente para a remoção do hipoclorito e de outras impurezas. Assim, o P4T3 é levado para a secagem e estufa agrícola por um período de uma semana e posteriormente triturado. Uma vez que o material é convertido em pó, o P4T3 está pronto para ser utilizado como adubo. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal e também siga nosso Instagram para ficar por dentro das novidades. Ficou com dúvida? Deixe nos comentários. Agradecemos pela sua atenção e até mais! Legenda Adriana Zanotto